Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricidade com Jofon. Sabe aquelas questões que vem com uma porção de número, com um enunciado grande, e às vezes ela não precisa usar todos os números? Nesse vídeo eu vou mostrar uma questão do Enem de 2017, que eu mostro esse tipo de coisa. Então, fiquem comigo após a vinheta. Então, como eu falei, eu vou mostrar hoje uma questão do Enem. Então, vamos lá. Essa questão aqui, de 2017, onde diz o seguinte, é um circuito elétrico que eu quero saber, mas eu vou ler a questão. O fusível é um dispositivo de proteção contra correntes em curto. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma corrente de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. A pergunta é, qual o máximo valor de tensão U que o fusível aguenta para não queimar? Qual é a tensão que tem que ser fornecida pelo U para que a corrente que passa no fusível não queime? Ele diz o seguinte, o fusível é 500 miliamperes. Tem todo esse circuito elétrico, então, vamos fazer o seguinte, para melhor entendimento de vocês. Eu pego esse circuito aqui e vou nomear alguns pontos dele. Vou chamar esse nó de ponto A, esse nó de ponto B, este nó de ponto C e este nó de ponto D. Vamos dar nome também aos meus resistores, às minhas resistentes. Vamos chamar de R1, R2, R3, R4, R5, R6. Aqui, R1 mesmo, que é a tensão U. Que informação eu tenho? Eu tenho aqui, a corrente que passa no meu fusível é de 500 miliamperes. Vamos transformar isso em amperes. Vai dar 0,5 amperes. É a informação que a corrente não pode passar deste valor. Agora, eu vou pegar esse circuito e vou transformar de uma forma mais agradável, mais retilíneo, para a gente poder entender. Então, eu tenho a minha fonte de energia aqui. Essa fonte de energia está ligada a quem? Está ligada ao ponto A, ao nó A, vamos usar o termo nó, e ao nó B. Quem está ligado a A e B? Quem está ligado a A e B? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Eu tenho esse resistor aqui, eles estão entre o ponto A e B. Então, eu vou desenhar aqui os meus dois resistores, que é R1 e R2. Ah, sim. Eu vou prolongar um pouquinho mais aqui para a gente poder entender o seguinte. O nó, em um circuito, em um fio, digamos, de um condutor, ele é o mesmo em qualquer ponto. O ponto, a tensão nele é igual ao longo de toda a extensão, supondo que esse condutor não tem a resistência. Então, o ponto A aqui, eu posso considerar que é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui. Certo? Vocês vão entender por quê. Agora, é o seguinte, aqui diz também que entre o ponto D, esse D ficou meio forçado. Então, vamos dar um Dzinho mais elegante aqui. Entre o ponto D e o B, que é o mesmo ponto de R2, também tem em paralelo, porque tem dois pontos em comum. Isso, num dos meus vídeos, eu explico o que é um circuito sério e o que é um circuito paralelo. Eu tenho o resistor, aqui é o meu ponto D, que está entre A e B. Porque eu tenho o meu resistor de R3, certo? Então, essa parte de cima, eu já desenhei. E também eu tenho entre A e B. Repara o seguinte, entre A e B, eu tenho A, aqui, entre A e B, eu tenho esses dois resistores, o R5 e o R6. Então, eu vou desenhar a mesma coisa aqui. O R6 está perto do B, aqui é R6. O R5 está perto do A, então aqui é R5. Mas também eu tenho o meu ponto C, entre A e B, eu tenho o ponto C aqui, entre o R5 e o R6. Então, eu tenho o meu ponto C aqui. E quem está entre C e A, também tenho, em paralelo com o R5, o resistor R4 e o fusível. Então, em paralelo com o R5, eu tenho o meu resistor e o meu fusível, que está ligado no ponto C, certo? Então, aqui eu tenho o R4. O que a lei básica de um circuito diz? V é igual a R1. Aqui eu tenho uma corrente que eu vou chamar de IF, que é a corrente do meu fusível, que é, então, a tensão entre o ponto C, aqui, entre esse ponto, que é o C, e esse ponto aqui, que é o A, né? Porque, ó, ao longo da minha extensão, essa tensão aqui, que eu vou chamar de VAC, vai ser igual a corrente, que é o IF, o R, então, claro. E essa corrente aqui que passa, certo? Eu posso falar que é o meu R4 vezes a corrente IF, certo? Então, a tensão A entre C é o R4 vezes IF. Eu tenho R4? Tenho aqui, ó. Eu tenho o valor de R4 aqui, 120. Então, a minha tensão VAC é igual a R4, 120, vezes 0,5. Isso vai me dar uma tensão de 60 volts. Mas, repare o seguinte, o ponto C aqui é o mesmo ponto C daqui, ponto A aqui, que eu falei, ao longo dessa extensão. Então, a tensão sobre R5, né? A tensão que está em cima de R5 é a mesma que a tensão que está, a tensão de VAC. Então, com isso, eu posso calcular quem? Posso calcular a corrente que passa em R5, que é 60 volts, né? dividido, porque sai daqui, ó, que I é igual a V sobre R, tá? Então, a corrente aqui vai ser 60, 60 volts, dividido por R5. R5, o valor é de 60, que isso vai dar uma corrente de 1 ampere. Então, vamos analisar o seguinte. Eu vou desenhar esse circuito, só esse pedacinho, aqui para a gente poder entender melhor. aqui é meu fusível, aqui é meu ponto A, aqui é meu ponto C e aqui é meu ponto B. Se eu tenho essa corrente aqui, que é a nu, que está passando no fusível, que é a mesma que passa em R4, de meio ampere, né? E tem essa corrente que passa em R5 aqui, que eu calculei de 1 ampere. O que que a lei dos nós diz? A lei dos nós diz o seguinte. O seguinte, um nó, aonde eu tenho, se entra uma corrente e ela se divide, essa corrente 1 vai ser igual a I2 mais I3. A corrente 1 é igual a I2 mais I3. Essa me diz o lei dos nós. Então, pessoal, qual é a corrente que passa aqui? É a soma dessa corrente que passa em R5 e a corrente que passa no fusível. Então, esse I que passa em R3 vai ser igual ao I do fusível mais o I que passa em R5. Então, conclui-se o seguinte, que a corrente vai ser 1,5 mais 1, que é igual a 1,5 ampere. Então, pessoal, o que que é que eu tenho? Agora, eu posso calcular a tensão daqui em cima do meu R6. Então, eu sei que V, B, que é o ponto B, que é o ponto B, que é o ponto B, que BC diz que é RI. Só que o R é o R6 e o I é o IR6. Eu tenho esses valores? Tenho. Tenho que R6 é igual a 40 ohms vezes I e R6, que é 1,5. Isso vai me dar 60 volts. Então, olha só, eu tenho VBC igual a 60 volts. Tenho aqui em cima, ó, VAC igual a 60 volts. Então, qual é a tensão de VAB? Vai ser VAC mais VBC. 60 mais 60, isso vai me dar 120 volts, certo? Agora, lembra que eu falei no início? Ah, eu vou e ignoro. Eu não preciso ignorar tudo. Repare, em algum momento eu usei esses cálculos aqui para fazer minha conta, não precisei. Então, tinha informação aí para me ajudar a desenhar o circuito, mas eu não precisei dessas informações para fazer meu cálculo. Então, vamos voltar lá para as respostas. Repare, 120, tá? Voltando aqui, as opções seriam a letra D, 120 volts. Então, minha resposta correta é a letra D, 120 volts, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer em responder vocês. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, nas outras redes. O canal é o Eletricidade com Jofon. Eu tenho outro canal que eu falo sobre informática e outros assuntos, que é o Jofon WebMix, certo? Então, pessoal, até a próxima!